O que eu posso fazer é dançar O que eu posso fazer é dançar O que eu posso fazer é dançar Agora a gente está montando a estrutura metálica Que vai suportar todo o equipamento de iluminação E os dois PAs, os dois Flys Tá lindo! Simbora! Quando alguém me perguntar Por que que não estás aqui Eu vou lembrar de você E vou dizer que saiu por aí É ele, é o cara, é ele Esse é o Primo Rico Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você vai embora dos meus sonhos Me esquecerás Me esquecerás Sei que vou perder o meu de amor Oh meu amigo Então Como vai ser Eu sem você Eu sem você Tua voz pode ser Meu brilho, meu farol Liberta o quê? Quer ver o seu grito lá embaixo? Muita quero ter Teu grito nessa voz Vem cantar O amor no ar Tua voz pode ser Esse figurino Esse figurino aqui Foi especialmente cedido De uma das paróquias Do lado de hoje Do norte Conseguido pela nossa Dona Carminha De um dos padres Everinho É uma batina de padre Para a música Do padre Cícero É cruou Pela mata agora Cai a flor E as seringueiras chora E chaforim Chora o mundo inteiro Corre o Chico Chico rei seringueiro Toda essa mata me amareceu Que feliz O que é que está sendo Chico rei Seringueiro feliz Olá E agora? Olá, gente! Estamos nos preparando. Aqui é a Shakia Daiane, nossa dançarina. Oi! Isso aqui é Dudu. Já que é Brasil, é ele mesmo. Ó, essa aqui é Rafa, Rafaela, Rabinho pra Lua, Jacozinho que está se arrumando. Pode dar o ar de sua graça, Jacozinho. E essa é a Soraya Madeira. Uh! Aí é Andresson. Madeira, Madeira. Morta Andresson. Chega árabe. Ai, árabe. Ai, árabe, se eu te pego. Essa é a nossa turma, Sandinho. Chega! E aqui é Sandra, a nossa caçulinha. Bora! Vamos trabalhar, meu povo! O show tá maravilhoso! Amo Babystone, bora no meu coração! Amo Babystone! Amo Babystone! Amo Babystone! Amo Babystone! Obrigado.